Eu percebi isso claramente na campanha do Obama, aliás nas primárias do Partido Democrata em que o Obama estava a concorrer contra Hillary Clinton e portanto eu acho que esse é o momento em que se percebe que efetivamente a internet, as redes sociais que estavam ainda muito no início naquela altura, mas sobretudo as comunicações móveis, poderiam fazer a grande diferença numa campanha política. Aliás, a minha tese de mestrado é exatamente sobre isso, chama-se as comunicações móveis na ação política e foi muito inspirada de facto nas primárias do Partido Democrata em que o Obama concorreu contra Hillary Clinton e em que acabou por ganhar. Contra todas as probabilidades porque Hillary Clinton tinha os apoios mais importantes do Partido Democrata, praticamente quer dizer todos os pesos pesados do Partido Democrata na altura estavam a apoiar a Hillary Clinton, o aparelho, digamos assim, do Partido Democrata estava em peso a apoiar a Hillary Clinton, portanto ela era claramente a incumbente, o Obama era o challenger, mas o que é facto é que o Obama conseguiu através da internet, através da campanha nessa altura foi muito importante a questão dos SMS, os SMS foram, portanto, um fator de mobilização muito grande de, de facto, juntar pessoas, de criar comunidades que foram fundamentais na campanha do Obama e até para angariar fundos. Aliás, o crowdfunding do Obama foi, de facto, espetacular e isso só foi conseguido, de facto, quer à internet, quer aos telemóveis, aos SMS, que permitiram, de facto, que permitiram, de facto, que as pessoas se pusessem em contato e criassem comunidades de apoio, de facto, ao Obama, grupos muito ativos de apoio à candidatura do Obama. Comunidades de prática, portanto, tudo isso foi possível graças à internet e graças às comunicações móveis. E eu aí percebi claramente que essas ferramentas, esses instrumentos, tinham sido decisivos na vitória do Obama. Se não tivesse existido, se não houvesse internet, se não houvesse redes sociais, se não houvesse comunicações móveis, se não houvesse telemóveis, o Obama nunca teria conseguido ganhar a Hillary Clinton. Portanto, o sucesso dele, da difusão da mensagem, da difusão das ideias, da capacidade de mobilização das pessoas, da capacidade de criar, de facto, grupos enormes de voluntários. Os voluntários foram muito importantes na campanha do Obama e, portanto, tudo isso só foi possível porque havia, de facto, estas tecnologias de informação e de comunicação que permitiram colocar as pessoas em contacto com as outras de uma forma muito célere e muito eficaz.